Olá! Esse vídeo é para você que deseja ter todos os moldes de vases e não tem paciência nenhuma para confeccionar. Vou produzir moldes de vases de tecido, malha e larga. Fica comigo nesse vídeo até o final e você vai entender o que é que eu vou trazer para vocês. Então, gente, eu sou Samira Padia aqui do Jornal da Costureira e hoje eu estou trazendo uma novidade para você. A solução para os seus problemas. Sabe aquela vontade de você fazer uma modelagem perfeita, mas não tem aquela base perfeita? Ou então aquele monte de papel que você olha, está pendurado, dobrado, que dá até para você fazer reciclagem de tanto papel que você acha de tantas modelagens. De tanto tempo que eu fui atendendo algumas clientes no particular, no meu ateliê, eu tive uma ideia. Olha, eu criei numa folha várias bases, ou seja, isso se chama base unificada. O que é essa base unificada? Como assim? O que você está querendo dizer? A base unificada é para você que tem experiência ou não na modelagem. Por quê? Com o método que eu criei, eu vou comprando para vocês e vou passar um vídeo demonstrando o que é a base unificada. Com essa base, você consegue chegar do manequim 36 até mesmo ao 48, dependendo do volume do busto ou da parte inferior do quadril da sua cliente ou até mesmo para você. O que eu estou querendo dizer? Eu coloquei dentro de uma folha de 70 por 1,20 m, moldes base de tecido, malha e laica. Da parte da blusa, frente e costas, saia, frente e costas, calça, frente e costas, tudo de tecido, malha e laica. Também manga, saia rodê, gola, colarinho, gola padre, cós, reto, cós anatômico e muito mais. Além disso, você leva a apostila ensinando como você fazer a gradação base e também personalizar no seu tamanho. A base foi testada e você consegue chegar no seu tamanho através da tabela de medidas que eu coloquei lá pela BRT e também pela gradação que eu vou explicar como que funciona. Por que eu criei isso? Eu tenho um busto muito grande. De tanto eu senti dificuldade de fazer a minha base e quando eu fazia a gradação o ombro ficava caindo. Por quê? Porque é desproporcional ao meu busto. Então, de tanto eu senti dificuldade, eu criei essa forma e também praticidade. Por quê? Quais são os benefícios e vantagens? Com esse método, você não vai precisar ficar o tempo todo fazendo várias bases de vários... Pai chegou aqui com vergonha. Várias bases de vários tamanhos. Porque, às vezes, a gente, vamos supor, do 36 ao 46 são 10 manequins. Ou seja, só para ter a blusa, você já vai ter 20 mortos pendurados. Então, você não vai precisar fazer isso. Por isso que eu coloquei todos os moldes dentro de uma folha só. Toda vez que você for fazer a modelagem para você, para o seu filho ou para o seu cliente, você vai retirar passando com papel manteiga, que eu vou explicar aqui no canal. Por isso que eu digo que qualquer um pode fazer. De acordo com os tutoriais que vão vir futuramente, você vai poder também fazer esse método na sua casa. Por isso que eu digo, tendo experiência ou não em modelagem, se você seguir o passo a passo, você não vai mais ficar com aquele monte de papel que você fica na sua casa. Que mulher doida, né? O que ela está querendo dizer? Eu vou passar um VT aqui, um vídeo secundário, onde vocês vão visualizar de forma física e de forma online também. Você vai receber em PDF. Por que eu decidi fazer em PDF? Eu fiz orçamento com várias gráficas e não valeria a pena você pagar um valor muito alto, porque eu teria que ter uma certa quantidade para imprimir. E aí ficaria um valor muito alto. Mais o frete, mais a apostila, né? E mais a ficha do cliente, que também eu vou passar para vocês. Como que funciona? De tantas dificuldades também que surgiram na minha experiência de ateliê com moldes personalizados, eu coloquei uma ficha de cliente com vários detalhes na hora da tirada de medida que fazem muita diferença para o seu molde ficar perfeito. Isso que eu estou dizendo. Perfeito, como eu falei. É muito difícil achar roupa para mim. Então, para eu fazer, eu tive que achar um molde perfeito, de acordo com esse método que eu vou explicar para vocês. Agora vamos falar a parte que interessa. O valor. O valor é praticamente dado. Se você for procurar, você vai ver uma base de blusa, por exemplo, frente e costa, pelo menos no valor de uns 120, mais ou menos 150 reais. É a base, mais ou menos, que você encontra. E, às vezes, você encontra também ele graduado, por um valor mais ou menos parecido. Ou seja, você vai levar para a sua casa mais de 30 moldes de blusa, saia, calça, manga, cois, reto anatômico, gola, saia, godê, do 36 ao 46, ou seja, mais de 30 moldes por 150 reais. Se você dividir isso por 30, vamos botar uma média de 30 moldes aqui, e você vai pagar 5 reais por molde. Está dado, né, gente? Está dado. É ou não é? E aí você vai poder colocar do seu tamanho, você vai poder colocar do tamanho da sua cliente, e vai ter um caimento perfeito. Além, além dos moldes, você vai ter o mapa de pence na blusa, você também vai ter as marcações dos apertos, ah, preste atenção, o mapa de pence, as marcações de apertos, onde vai facilitar a sua modelagem. Aqui no canal, eu já mostrei como que funciona os apertos da frente. Nos próximos vídeos, a partir deste daqui, nós vamos também fazer os apertos das costas, e vamos fazer várias adaptações. Então, o valor do investimento é de 150 reais. Para investir na base unificada, você vai receber na sua casa a base, para você imprimir na gráfica, também você vai receber a apostila com mais de 70 páginas, com dicas, com gradação, e explicando como utilizar a sua base. E também, a ficha do cliente separadamente, porque se você quiser fazer o seu próprio caderninho, você também vai poder fazer. E aí, você vai imprimir, e vai criar, pode botar espiralado, pode botar um fichário, e você vai fazer a ficha do seu cliente. Os benefícios? Bom, são vários. Além do preço, além da praticidade, vocês vão pagar 5 reais por molde, praticamente, e vai acabar aquela papelada, aquele monte de papel, com vários tamanhos, com várias técnicas, com várias formas de fazer. Então, isso vai acabar. Toda vez que você for fazer uma adaptação, que a modelagem é uma adaptação da sua base, você vai copiar com papel manteiga, e vai adaptar. Agora, se você quer fazer a sua própria base, como eu já ensinei aqui no canal, o que você vai fazer? Você vai copiar, vai adaptar, e passar para um papel cartão. Aí, vai ser a sua base separada. Mas você não vai precisar fazer uma base para cada cliente, porque era isso que me atrasava. E outro benefício, vai adiantar o seu tempo. Você não vai precisar mais ficar horas, na mesa, fazendo adaptação. Então, vai facilitar. E a ficha do cliente, vocês vão perceber, facilita muito, por quê? Quando você começa a pegar cada detalhe na hora da medição, quando você vai fazer a base, vai economizar algumas horas. Ok? Falo isso para a experiência. Então, você viu as vantagens? É muita vantagem. Preço, tempo, qualidade e melhor. Você vai receber aulas gratuitas aqui no canal. Você também vai receber a apostila, a ficha do cliente e a base. O máximo que você vai ter o trabalho, é de imprimir numa gráfica. Eu sugiro imprimir no papel lona. Aquele de banner. Tentei fazer adesivado, não gostei, não deu certo, não ficou bom. Então, eu sugiro papel de lona, papel ou material de lona, onde vai ter mais qualidade, vai ter mais durabilidade, e não vai ter problema de molhar e estragar. E como que você consegue adquirir esse material? Ou você clica aqui na caixa de descrição aqui do YouTube, e vai ter lá o link direcionando você para um botão de comprar, ou você pode entrar pelo e-mail, jornaldacostureira.com, ou também vai ter no site www.jornaldacostureira.com.br barra base unificada. Lá você vai encontrar todos esses detalhes, ok? Não é difícil, é só você clicar e você adquirir, tá? Por R$150,00, R$5,00 por molde, você vai acabar com um problema de papel, e deixar de ser a rainha do açúcar, ou melhor, a rainha da reciclagem. Quem modela sabe o que eu estou querendo dizer. E eu gostaria de fazer um convite para você, que não costura ou não modela, se você não tem a vontade de adquirir esse produto, se você não tem a necessidade de adquirir esse produto, compartilha com uma pessoa que tem essa vontade de aprender a modelar e costurar, e você vai abençoar a vida dela. É muito barato, e ela vai conseguir fazer muitas roupas, de várias modelagens, de várias formas, a partir dos tutoriais que eu vou ouvir, olha esse vídeo, e também eu vou fazer lives, ensinando ou tirando dúvidas, para você que adquiriu. Ah, já ia esquecendo, você que adquiriu esse material, vai ter uma live comigo, tete a tete, eu e você, e eu vou dar uma assessoria de como usar, tirar dúvidas, e até mesmo se você falasse, amigo, eu quero fazer esse modelinho aqui, você pode me ajudar? Eu vou estudar o modelo, e nós vamos ao vivo, ou pelo Skype, ou até mesmo pelo Face, eu vou mostrar por via vídeo, como que você vai fazer. Então, você adquiriu esse material, você vai ter uma hora de assessoria comigo, ou nós vamos fazer um modelinho junto, e você depois me mostra, depois de pronto. Beleza? Então, eu convido você a clicar no link, ver os detalhes por escrito, se você tiver o endereço de comprar, você não vai se entender, caso eu faça alguma alteração, dá para ter esse benefício, caso eu faça alguma alteração, ou acrescente alguma coisa, na base, eu vou passar novamente, o arquivo para você, e você pode imprimir se você quiser, tá ok? Então, basta você clicar aqui, comprar, e depois a gente conversa, via vídeo, para poder tirar todas as dúvidas. Não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar, ok? Para ajudar o canal a crescer. Um beijo para você. Um beijo para você. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal